Pergunta da Jane Souza. Eu posso fazer os quatro dedos de uma vez na manutenção ou tem que ser um por vez? Então, quando se fala em ponto de tensão, né, em aplicação do gel em uma quantidade maior, sempre vai ser um dedo de cada vez, a não ser que você trabalhe com gel bem denso, né, um gel controle, por exemplo, aí você vai poder fazer os quatro dedos de uma vez ou dois de cada ou três de cada, tá bom? Eu faço um dedo de cada vez e mesmo assim o intercalo, né, as mãos, então se torna bem rápido, tá? Tô sentindo dificuldade na hora de fazer a curvatura com a broca. Uma dica, Camila, então, bom, quando você faz o alongamento, que você já faz a curvatura, né, que você já, que a curvatura já está pronta, você já faz a curvatura sem o auxílio da broca, tá? Se torna melhor pra você acentuar essa curvatura com a broca depois, porque muita gente não faz a curvatura ou não consegue fazer a curvatura, né, e depois tenta fazer a curvatura com a broca, tá? É mais difícil e também não é aconselhável. O aconselhável é fazer a curvatura e depois você acentua essa curvatura com a broca, você dá uma espessura mais fina nessa unha com a broca, mas o correto é você já fazer a curvatura, tá bom? Dida, é, Grazi, fala sobre as manicures colocar o décimo terceiro no salão? É, eu não entendi muito bem a sua pergunta, gente, toda hora que eu clico aqui no quadradinho o filtro sai, então você vai ter que ver eu de cara limpa, entendeu? Eu só passei um protetor solar, que hoje também eu não tô muito bem pra maquiar, enfim. É, gente, olha só, se for o que eu tô imaginando, né, de você colocar aquela caixinha pra poder pedir a cliente pra colocar um valor lá, uma quantidade, falando que é pro seu décimo terceiro, é, eu vou falar por mim, tá? É a minha opinião, tá bom? Se for isso que a, que a nossa colega que tá perguntando, porque eu esqueci o nome dela. É, se for isso, tá? Eu vou dar a minha opinião, como eu falei pra vocês. Eu não colocaria, eu, Graziele Matos, não colocaria, sabe? Eu acho que, gente, é o meu ponto de vista, tá? Eu sei que aqui vai ter pessoas que vão, é, concordar, outras pessoas não vão concordar, por isso eu tô falando que eu estou dando a minha opinião e o que eu faria é o que eu não faria, tá bom? Eu não faria, porque a impressão que eu tenho é que, sei lá, que eu tô me... como se eu tivesse pedindo uma esmola, tipo, olha, eu não tenho décimo terceiro, me dá décimo terceiro, me ajuda com o meu décimo terceiro? Não, eu não acho que eu, que eu não faria isso, gente, sério. Eu batalharia, eu lutaria, eu colocaria o valor do meu, do meu trabalho, né, um valor justo, né, eu ofereceria qualidade pro meu cliente, eu pegaria bastante cliente, porque uma cliente indica a outra quando você tem um bom trabalho e o que que acontece? Eu faria o meu décimo terceiro, sabe? Eu faria, porque eu acho que é o que eu falei pra vocês, em várias lives que eu faço, né, em vários assuntos que eu falo, eu sempre falo que tem muita gente sobrevivendo da profissão, ok? Exatamente isso, colocando a caixinha lá pra cliente ajudar. Ah, eu não tenho décimo terceiro, me ajuda, eu não tenho férias, você me ajuda, eu não tenho isso, me ajuda. Mas se você lutar, cara, se você batalhar, você vai ter muito mais do que a pessoa que trabalha fechado tem, que é o décimo terceiro, que é férias, que é isso, que é aquilo. Só que assim, a pessoa que ela é fechada, ela não tem como ganhar mais, é o que a pessoa propõe pra ela e pronto, acabou. Tipo, olha, eu vou te fechar, eu vou te pagar mil e duzentos reais na carteira, eu vou te pagar a passagem e vou te dar o almoço, mas eu não teria nem obrigação de te dar o almoço, eu tenho que te dar o horário do almoço, mas eu vou te dar o almoço. Acabou, é aquilo ali pronto, a pessoa não tem, ela não tem como ganhar mais, é aquilo ali pronto, a não ser que ela vá pro outro emprego e hoje praticamente se paga um salário de comércio, gente, praticamente em todo lugar, não tem trabalhos onde se paga muito valorizado, principalmente agora nessa crise, né? Então, o que que acontece? Quando você trabalha pra você mesma, você sabe quanto que você quer ganhar e você pode ganhar quanto você quer ganhar, só que depende de você exclusivamente. Por exemplo, quando eu falei que eu ia pra Rússia, né, que eu falei, cara, eu preciso levantar uma grana porque eu quero ir pra Rússia, eu preciso batalhar. Eu trabalhei de oito a oito, de oito às nove da noite e eu consegui ir pra Rússia, fazendo unha. Tá entendendo? Então, assim, eu já não trabalhava mais até muito tarde porque eu tinha diminuído bastante cliente e eu tinha... porque eu não queria mais trabalhar até muito tarde, né? Eu sempre trabalhei até muito tarde e eu falei, não, não quero ficar trabalhando até muito tarde mais, também precisa ter vida, né? Mas eu tinha um... Nesse momento, eu tinha uma meta pra me poder bater, eu queria realizar uma coisa e eu, cara, precisava abrir mão de outras. Então, o que eu fiz? Não, vou abrir mão de parar mais cedo, de ficar mais com meu filho e vou fazer isso aqui porque agora eu preciso de realizar isso aqui. E foi o que eu fiz. Então, assim, isso vai depender exclusivamente de vocês. Eu penso assim, eu particularmente não faria, entendeu? Eu lutaria pra me poder conquistar o melhor. Bom, eu quero ganhar isso, eu quero faturar isso. Então, vai, ó, batalhar porque você com certeza consegue. E você com certeza vai ganhar mais do que a sua cliente que às vezes tem um trabalho bacana que vem fazer unha com você. E você vai ficar pedindo pra ela décimo terceiro? Eu particularmente não concordo, tá, gente? Se a minha aluna perguntasse assim pra mim, Grazi, o que você acha? Você acha que eu peço? Você ia falar pra mim, eu acho que não. Entendeu? Tá? É o meu pensamento, tá bom, gente?